Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Vamos pra mais um vídeo, gente Hoje o vídeo vai ser de leitura labial Vamos colocar o fone de ouvido E aí a gente vai falar, vai perguntar E a pessoa que tá com fone de ouvido vai tentar ler o nosso lábio E tentar responder, né, o que for perguntado E vai ser muito engraçado, espero que vocês gostem Deixa logo o seu like E no decorrer do vídeo vocês comentam, digam o que vocês estão achando E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo Muito obrigada por estar aqui E se inscreva logo aqui abaixo, né E vamos pro vídeo Se você pudesse mudar seu nome, pra qual nome mudaria? Bolsonaro! Qual o país que você mora? Cebola! Qual a sua comida favorita? Hoje! Qual o nome do teu pai? Fala de novo Qual o nome do teu pai? Assis! O que você mais ama? Fala de novo O que você mais ama? Sabão! Qual o nome do seu marido? Passarinho Não tô entendendo Não! Peraí! Fala direito, fala! Qual o nome do seu marido? Qual o nome você daria para o seu filho? Antônio Francisco Qual seria o nome do seu programa de televisão? Fátima Qual o seu melhor talento? Repete Qual o seu melhor talento? Aline Quem toma vacina vira o que? Ensino médio O que você faz escondido? Repete O que você faz escondido? Essa aqui Seu filme preferido? Não repete aí Filme preferido? Vento Qual o nome da sua professora? Cachorro! Qual escola você estuda? O que? Qual escola você estuda? Não sei Escola Qual o seu desenho favorito? Barbie Se você fosse um animal, qual seria? Animal É Bolsonaro Qual o nome da sua cidade? Cidade Nariz Qual a sua cor favorita? Cor favorita? Rosa Qual o nome da sua mãe? Fala alguma coisa Nome da mãe Qual a sua cor preferida? Rosa Tá Qual a sua idade? Minha idade Oi, tá ouvindo Tá ouvindo Qual o nome? Ah, porque deu pausa na minha música Qual o nome da tua avó? Nome da tua avó? Peraí qual que é a música? Leite A música é no baixo A música é no baixo Peraí, peraí Agora ela tá escutando Só a música Pai Pai, agora Vai pergunta Cor preferida Cor preferida Cachorro Cachorro Nome da tua cidade Nome da tua cidade Nome da tua cidade Responde Não sei Nome do teu tio Nome do teu tio Leite em pó Leite Nome completo Neide Meu aniversário Não entendi Meu aniversário Viseu Cor preferida Comédia Gato Ou cachorro Entendi Gato Ou cachorro Rato Rato Mib Mib Refri ou suco Coco Frio ou calor Alho Vento Mesa com cadeira Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se divertido com a gente E Se você ainda não deixou o seu like Esse é o momento Deixe seu like Deixe seu comentário Muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo Tchau 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 Tchau